Alex, o mozão chegou É hora da maldade Me pediram ajuda para salvar um casamento E eu aceitei, então é isso que a gente vai fazer E eu vou te ensinar o passo a passo Isso aqui é uma rotina que é fácil, entre aspas, de fazer Tem alguns empecilhos que você vai ver nesse vídeo Mas que é bem legal, tá? O mínimo que você precisa ter, somente uma coisa O mínimo, é uma lâmpada inteligente Só isso Lâmpada inteligente compatível com a Leia XA Para que a gente consiga fazer isso no aplicativo dela, tá bom? Depois eu vou soltar um vídeo fazendo com o Google também Ah Henrique, então não é necessário ter o Alco-Dot? Não é necessário Dá para fazer pelo celular Você ativa a Leia XA e consegue fazer isso como assistente virtual da Leia XA Desde que você configure E eu já estou levando em consideração Que você já tem configurado a sua lâmpada inteligente com a Leia XA Caso não tenha, só olhar a descrição do vídeo ou nos comentários fixos Primeira coisa que a gente tem que fazer é Abrir o aplicativo da Leia XA Aqui no canto inferior direito, você vai vir em Mais E daí agora você vai em Rotinas, aqui em cima E lá no canto superior direito, vai ter um ícone de Mais Seleciona ele O primeiro campo é inserir um nome para a rotina Aqui é somente para a identificação Então a gente pode botar aqui, a Hora da Maldade Ou qualquer coisa que você quiser colocar Não importa O que importa é, no campo quando isso acontecer Que é um gatilho para acionar a rotina Você seleciona E vai vir aqui em Voice E daí a frase que você tem que falar exatamente para o seu celular Ou para o seu dispositivo Echo Nesse caso, pode falar Mozão chegou Já tem, né? A Hora da Maldade Ou Maldade Que tem hora que eu esqueço E daí agora a gente vai adicionar a ação O gatilho é o que ativa E a ação é o que vai acontecer Adicionar a ação Aí tu vai vir em Casa Inteligente Você vai em Luzes E aqui você vai encontrar a sua lâmpada inteligente Que você quer que isso aconteça Que nesse caso aqui para mim é lâmpada positiva Eu venho avançar Agora a gente vai ter uns macetinhos aqui Se você tentar colocar tudo de uma vez só Vai dar erro Não vai funcionar Fica intermitente Hora funciona, hora não funciona Por que isso acontece, Henrique? Eu não tenho a menor ideia Então, para a gente fazer certinho Você vai ter que fazer em sequência Que eu vou te pedir aqui Primeiro, você vai colocar aqui Definir cor E você pode colocar o carmezinho vermelho Você que sabe Colocar o carmezinho aqui Dessa tela você vai colocar em avançar Vai ficar somente um comando É isso que a gente quer Agora a gente vai adicionar de novo Outro comando Só que nesse caso Eu vou adicionar um comando de intervalo de tempo Para aguardar E depois ir para outra ação Você descer aqui Vai ter o aguarde Vou colocar o tempo mínimo Que é 0 minutos e 5 segundos Infelizmente não tem menos que isso Bota 5 segundos E automaticamente aqui já vai para debaixo Se você quiser alterar a ordem É só você selecionar aqui e segurar E jogar para cima ou para baixo, tá? E agora a gente vai adicionar a ação de novo Vai vir em casa inteligente Vai ir em luzes Seleciona sua lâmpada inteligente Dá em avançar E agora a gente vai colocar o brilho para 100% E mandar avançar E perceba que alterou a ordem Eu quero que você volte para essa ordem aqui Definir cor fica aqui em cima Aguardar 5 segundos fica aqui Lâmpada positivo com brilho 100% No último, tá? Vamos lá E manda salvar Então só para vocês terem noção É cor Hora da maldade Foi para 100% Ah Henrique, mas tem esse intervalo de tempo Tem porque eu tentei fazer sem intervalo de tempo E não estava indo Uma outra forma que eu tentei fazer Foi colocar um comando Que um dispositivo eco iria falar, tá? Mas estava intermitente Hora funcionava Hora não funcionava Desse jeito pelo menos Demora 5 segundinhos Para ela ficar mais forte, tá? Por que tem um brilho 100% na rotina? Porque pode ser que o brilho da lâmpada Esteja menor Pode ser que você tenha colocado por 20% Então isso é para garantir que fique 100% Mas Se você sempre deixar a lâmpada em 100% Quando essa rotina acontecer Já vai estar em 100% É somente para garantir Eu vou voltar aqui Eu tentei colocar um comando aqui no meio Para ver se acontecia Dava algum problema Eu fiquei Cara, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando Outra coisa legal que dá para fazer aqui também Ver que eu adiciono a outra ação E desce na lista Coloca aqui Enviar aviso Bota a frase É hora da maldade Uou Manda avançar Coloca Vou colocar só no meu dispositivo eco, tá? Essa ação é para quem tem um dispositivo eco somente Manda avançar Avançar de novo E volta Eu vou fazer ela voltar para o branco forte Só que vocês vão perceber que na hora que trocar para o colorido Já vai estar 100%, tá? Eco Lâmpada positiva para branco forte Meu Deus Eco É hora da maldade Já está no 100%, tá? É fraca É hora da maldade Uou Isso é muito ruim Deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo Que é ensinando uma rotina assim Que é uma rotina simples Só que é pelo menos mostrando passo a passo para que você possa aprender E se você está procurando lâmpadas inteligentes para fazer com que isso funcione de uma melhor forma Lâmpadas mais potentes Vai ter um vídeo aqui do lado mostrando uma comparação de iluminação entre todas as lâmpadas inteligentes que eu tenho, tá? E também uma recomendação do YouTube aqui para você Se você é inscrito no canal, te vejo no próximo vídeo Valeu e até a próxima!